Não pode julgar as pessoas, Xanão, quem julga é Deus. É, mas cê tá esquecendo que cê não é uma pessoa, cê é um anima- Logo, eu posso julgar você. Nunca beijar amanhã. Como faz? Não faz! Tem várias bruxinhas na praia, lançando roupas minúsculas e expondo seus corpos de maneira profana. Ou não sucumbir aos feitiços lançados. Facinho, nenhuma delas dá atenção pra você. Por que que cê tá sucumbindo? Cara, meu Deus, ele fala tudo o que vocês precisam ouvir. Ah, seu bosta! Ah, cara, Biana com trembolona.